Olá, sou o professor Marcelo Fantinato, essa é a disciplina de gestão da informação. Nós vamos tratar agora nessa aula o aspecto mais computacional de gestão da informação, que é a questão dos sistemas computacionais que vão dar apoio à gestão da informação, que está sendo chamado aqui como título da aula, Sistemas de Apoio à Gestão da Informação. Nós vimos em aulas anteriores uma série de aspectos relacionados à TI, TI, do ponto de vista de hardware, software, uma visão geral disso, e agora a gente vai falar um pouco mais relacionado aos sistemas computacionais, ou aos sistemas de informação que vão lidar com a gestão da informação. Bom, nós estamos falando então de sistema de apoio, também podendo ser chamado de sistema de suporte. Nesse caso especificamente, nós estamos nos referindo a um sistema de gestão da informação. Então, a nossa disciplina aqui, nesse momento, é a gestão da informação, e nós temos sistemas que vão trabalhar a gestão da informação. Isso em inglês, o nome está em inglês, em inglês isso é chamado, conhecido pela sigla IMS, justamente de Information Management System. Na verdade, isso é equivalente ao que nós já tão bem conhecemos simplesmente como sistemas de informação, de inglês IS ou de português SI, muito comum nós falarmos sobre um SI, que é um sistema de informação. Porque vejam, o que é um sistema de informação? Um nome tão conhecido por nós é justamente um sistema que vai dar apoio ao gerenciamento da informação. Essa palavra aqui, às vezes, ela é omitida quando nós estamos falando, quase sempre ela é omitida. Mas, enfim, sempre que a gente pensar num sistema de gerenciamento de informação, é basicamente um sistema de informação, que é diferente de um sistema de informação gerencial. Aí sim há uma diferença, embora essa diferença não seja tão grande. Não sei se vocês lembram dos conceitos de sistema de informação, mas um sistema de informação gerencial é um tipo específico de sistema de informação. Então vejam como que a ordem das palavras pode fazer bastante diferença. Aqui nós temos dois tipos de sistema, um é de Information Management, outro é de Management Information. Então, vou pegar essa figura aqui, que vocês já conhecem ela de outra disciplina, ou até mesmo dessa mesma disciplina, justamente para fazer esse relacionamento. Então vocês devem se lembrar que nós temos, dentro de uma organização, diferentes níveis, o que nós chamamos de nível estratégico, nível tático, nível operacional, que tem a ver com aula anterior, em que eu tratei da parte de governança. Em geral, então, a governança, ela está muito relacionada ao nível estratégico e também um pouco ao nível tático. Bom, mas nós temos diferentes tipos de sistemas de informação. Tudo isso aqui são sistemas de informação. Então nós temos sistemas de informação, os SIs, lidando com diferentes níveis hierárquicos, assim como diferentes áreas da organização, produção, que é uma área bastante de interesse de vocês, fazendo um curso de engenharia da produção. Mas nós temos as outras áreas, vendas e marketing, recursos humanos, finanças e contabilidades, entre outras, aqui estão destacadas as principais de uma organização. Enfim, nós temos, para trabalhar diferentes áreas no nível operacional, nós temos o que nós chamamos de sistemas de processamento de transações. No nível mais alto, que é o nível estratégico, nós temos os sistemas de informação, que são sistemas de apoio executivo. No nível tático, nós temos dois tipos de sistema, o vulgarmente chamado de apoio à decisão e o de informação gerencial. Então, esses sistemas de informação gerenciais aqui, que está aqui pela sigla em português SIG, é justamente esse Management Information System, só que aqui está na sigla em inglês. Então, é o Management Information System, na sigla em inglês MIS, M-I-S. Então, o M-I-S é um subtipo, um tipo de sistemas de informação. E o sistema de informação, de uma forma geral, é chamado de SI em português ou de IS em inglês. E nós podemos colocar um M aqui no meio, que é o de gerenciamento. Então, nós temos os sistemas de gerenciamento de informação, dividido em quatro tipos, sendo que um deles é o sistema de informação gerencial. Gerencial porque esse nível tático aqui é o nível que nós mais consideramos a ver o aspecto da gerência. Para cima, nós temos a governança e para baixo, nós temos as operações. Então, é uma questão de nomenclatura. Historicamente, foi feito dessa forma. Outros autores, inclusive, podem usar outros tipos de nomenclatura, mas essa costuma ser a nomenclatura mais usada. Enfim, tudo isso para dizer que, dentro dessa disciplina, dentro desse conceito de gestão da informação, o que é um sistema de suporte à gestão da informação? É um sistema de informação. É um SI. Por quê? O que um sistema de informação, por definição, faz? Gerencia a informação. Pega, em geral, dados brutos, processa, gera informação. Essa informação pode entrar para retroalimentar o sistema. O sistema pode ficar processando, refinando, melhorando, armazenando, coletando, gerando e disponibilizando informação para os seus usuários. Bom, pensando, então, num sistema de informação do ponto de vista geral, mas mantendo aqui o M só para representar bem o conceito que a gente está agora. Mas, enfim, o que um sistema de gerenciamento da informação, ele deve fazer? Aqui existem alguns aspectos, vejam bem. Um deles é justamente a segurança da informação, conceito que a gente viu em aula anterior. Além disso, a coleta e o processamento dos dados, que eu acabei de mencionar, é um objetivo bastante grande dos sistemas de gerenciamento de informação. Para coletar e processar os dados, eu costumo precisar de uma interface, está sendo chamada aqui de uma interface. E aqui também nós temos o display. O display pensando na disponibilização dessa informação que foi processada, para o seu usuário, pensando em diferentes tipos de usuário. Esse processamento de informação, ele envolve análise, pensando, por exemplo, na questão de sistemas de suporte à decisão. Ele permite que você tenha, o sistema tenha uma capacidade analítica bastante grande. E uma outra coisa que está destacada aqui, como um conceito-chave, dentro de sistemas de gerenciamento de informação, é a questão da integração. O que significa a integração? Significa que se você tem diferentes sistemas, deixa eu apagar um pouco disso aqui, significa que se você tem diferentes sistemas lidando dentro da organização, Então, você pode ter um sistema aqui para essa área, um sistema para essa área, um sistema para essa área, um sistema, um ou mais sistemas para essas áreas. Alguns sistemas podem dar apoio a duas áreas ao mesmo tempo, mas, enfim, você pode ter também alguns sistemas nessa área, um sistema inteiro para esse nível, para todas as áreas. Não importa exatamente como a organização possui sistemas, mas é importante que, independentemente se você tem 10, 20, 2 sistemas, esses sistemas, eles sejam integrados. Eles precisam conversar entre si. Uma informação que um gera pode ser entrada para o outro. Essa integração, ela não deve ocorrer apenas em cada nível aqui, mas sim entre os níveis. No final, nós queremos o que nós chamamos de sistemas de informação integrados, ou simplesmente sistemas integrados. Uma solução é você já construir ele todo integrado, que é o que nós costumamos chamar de sistemas ERP. Mas isso é um outro assunto, só mencionei aqui para aproveitar o slide. Enfim, aqui estão destacados alguns dos aspectos, não são todos, alguns dos aspectos bastante importantes, quando nós pensamos em sistemas de gerenciamento de informação. Bom, isso tudo, eu já tinha falado dos IMS, dos IS, dos MIS, e também temos agora um outro tipo, que é o KIS. O que é o KIS? São sistemas de informação, sistemas de... Ah, desculpa pessoal, aqui é um M, tá? E aqui é Management. Management. Então, são sistemas de gerenciamento do conhecimento, Knowledge em inglês, conhecimento em português. Então, nós estamos falando dos K, M, S, Sistemas de Gerenciamento do Conhecimento. Esses, qual a relação de um sistema de gerenciamento do conhecimento em relação a um sistema de gerenciamento da informação? Vocês devem se lembrar, quando nós tratamos de dados, levando a informação, levando a conhecimento. Isso já foi tratado com vocês em outros momentos desse curso de Engenharia da Produção. Nessa disciplina, nós estamos preocupados com esse primeiro aspecto aqui, transformar dados em informação e continuar processando os dados, as informações geradas, através de retroalimentações. Agora, vocês se lembram que, a partir das informações, vocês geram conhecimento e quem é que lida com essa geração, com esse gerenciamento do conhecimento gerado? Aí sim, os sistemas de gerenciamento de conhecimento, que está sendo, se eu não me engano, assunto de uma disciplina paralela nesse mesmo bimestre de vocês. Bom, nesse caso, então, nós vimos que existe um relacionamento muito grande entre esses primeiros três casos, de forma equivalente. Agora, o sistema de gerenciamento do conhecimento já é algo que pode ser considerado à parte, uma adição. Mas, como nomenclatura sempre gera uma série de controvérsias, alguém pode entender que um sistema de gerenciamento de conhecimento é um tipo específico de um sistema de informação. Do ponto de vista mais amplo, nós temos sistemas de informação, até porque conhecimento pode ser entendido como uma informação de valor agregado. Enfim, aqui eu estou apresentando algumas formas de conhecer esses sistemas, mas vocês precisam estar sempre alertas que isso não é uma verdade absoluta. Outros autores, outros livros, outros profissionais podem entender isso tudo de uma forma um pouquinho diferente. Bom, e aqui, então, a gente resume justamente o aspecto que eu estava comentando no slide anterior. Nós temos, então, dados sendo transformados em informação e nós temos informação sendo transformado em conhecimento. O foco dessa disciplina, eu sempre estou tentando trazer para esse lado, esse é o foco dessa disciplina e na disciplina em paralelo que vocês estão vendo, é esse outro foco. Então, aqui nós estamos pensando nos sistemas de gestão da informação e aqui nós temos os sistemas de gestão do conhecimento. O objetivo é diferente. Você gerenciar o conhecimento dentro de uma organização, como vocês estão vendo na outra disciplina, é uma questão mais abstrata. O que é o conhecimento? Como você armazena o conhecimento? Aqui nós temos um problema um pouco menor do ponto de vista de conceitos abstratos. Nem por isso, tecnologicamente, é mais fácil lidar com sistemas de informação, gestão da informação. Bom, do ponto de vista da engenharia de produção, que é o principal objetivo de vocês, quais seriam os requisitos de um sistema de informação? Ou um sistema de gerenciamento da informação? Então, se nós precisamos pensar no gerenciamento da informação como um todo dentro da organização, a área de produção, ela tem a sua preocupação individual com a informação necessária, utilizada, produzida por ela. Então, o sistema de informação de uma área da produção, ele vai ser diferente, ele vai ter outros tipos de objetivos, outros tipos de necessidade. Por isso que, voltando nessa figura aqui, eu destaquei anteriormente que nós temos a área de produção e manufatura, assim como outras áreas. E eu comentei que nós podemos ter sistemas de informação específicos para essa área. Por mais que nós temos, por exemplo, aquela solução que eu comentei de um ERP, que é um sistema já integrado e lida com a organização como um todo, ainda assim, esses sistemas ERPs, eles são divididos no que nós chamamos de módulos. Então, um dos módulos de um sistema ERP como um todo, vai ser focado na parte da produção. e um profissional, e isso costuma ser uma questão interdisciplinar, por quê? Como definir o que um sistema de produção, sistema de informação da produção tem que ter? Você tem que ter, de um ponto de vista, de alguém que conhece a área, para saber o que aquele sistema precisa ter, e do lado técnico, tecnológico, um profissional na área de sistema de informação, para entender como aquilo vai ser produzido. Bom, com isso, então, nós tivemos essa aula a respeito de sistemas de gerenciamento de informação, que, no final das contas, são os tão conhecidos sistemas de informação, que tratam da organização como um todo, e, obviamente, existem aqueles sistemas de informação específicos para a área de produção. Obrigado. 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 Obrigado.